Música Oi, megas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa voz horrível, voz de Itacara rachada Pra gravar uma lista de aula pra vocês Contando porque eu quis cortar o cabelo Porque eu decidi cortar o cabelo Porque vocês bombardearam o meu Instagram Com perguntas do que tava acontecendo Me falando se eu sou louca e tal Gente, calma Aliás, se você não me segue no Instagram Corre lá e comece a seguir Eu sempre pergunto o que vocês querem ver O que vocês não querem ver Agora, bora parar de blá blá E vamos ver o vídeo Música Bom, negas Eu postei no meu Instagram Eu postei no meu Instagram Um mini vídeo Mostrando exatamente o momento Que eu tava cortando o cabelo Minha mãe tomou o cabelo com uma tesoura Que tinha aqui em casa Que inclusive tava cega Então meu cabelo ficou um pouquinho torto Primeiro eu vou lavar o meu cabelo Com os produtinhos da linha Que eu sou embaixadora Que é a linha da Careliz Aproveita e já segue eles no Instagram Já indiquei várias vezes essa linha pra vocês Tem a máscara de hidratação Shampoo e condicionador Eu gosto muito Porque tem vários ingredientes Que vão ajudar na reconstrução Nutrição e hidratação do meu cabelo Então tem óleo de coco Tem colágeno Tem queratina Queratina Como é que fica Eu já tava querendo cortar um bom tempo Sabe quando você tá enjoada De se olhar todo dia no espelho Com o mesmo cabelo Do mesmo jeito Tipo Sem corte Sem nada E eu tava com a sensação Que o meu cabelo tava muito Fino Não sei As pontas dele Tavam meio estranhas Ele tava com algumas falhas E eu não sei Que foi acontecendo Porque a parte de cima Do meu cabelo Que era mais curta Não tava acompanhando A parte de baixo Tava muito estranho Às vezes eu ficava pensando Ah, não vou cortar o cabelo Eu sei que as meninas Não vão gostar Até porque elas estão aqui No canal Justamente por causa Do meu cabelo Eu sei que ela acaba Sendo inspiração Para muitas De vocês Para todas vocês Na verdade, né Meninas que tem O cabelo quimicamente tratado E quer deixar o cabelo crescer E eu sei que muita gente Ficou triste Porque eu cortei o cabelo Eu recebi muito Muito direct De vocês lá No meu Instagram Perguntando O que que tava acontecendo Falando que não gostou Do meu cabelo curto Outra coisa que eu acho Importante falar pra vocês É que o cabelo cresce Gente Então Eu cortei o cabelo Agora Eu vou continuar Com o projeto Cabelo na bunda Eu vou continuar Com as receitas caseiras Pro cabelo crescer É claro que Eu não sei se daqui A algum tempo Eu vou querer Continuar com esse corte Eu não sei se eu vou Deixar meu cabelo crescer Do jeito que ele era Mas Se eu decidir mudar Vocês vão ser As primeiras a saber Quem nunca mudou Com o tempo Aos poucos Você vai deixando De escutar certas músicas E usar certas roupas De falar com certas pessoas Mudar faz parte Do ciclo da vida Embora a essência Seja sempre a mesma Sempre é preciso saber Quando uma etapa Chega ao final Se insistirmos Em permanecer nela Mais do que o tempo necessário Perdemos a alegria E o sentido Das outras etapas Que precisamos viver Eu sei que Eu sei que Quem realmente Me segue Há muito tempo Quem realmente Me acompanha Vai ficar feliz E vai aceitar A minha escolha De ter cortado o cabelo Eu sei que Muitas vão ficar triste Porque como eu disse Eu sou inspiração Para vocês Mas o meu cabelo Já tinha Já tava no tamanho Que eu queria Ele não tava com volume Ele não tava com brilho Ele tava muito estranho Eu tava andando mais De rabo de cavalo De coque Coisas fáceis Que não precisasse Ficar mexendo no cabelo Foi por isso Que eu decidi cortar Mas eu quero Deixar bem claro Que o projeto Cabelo na bunda Não vai acabar O nosso projeto Ele ainda tem Muita coisa especial Muita coisa boa Para acontecer Eu tenho muita coisa boa Para ensinar para vocês Só que dessa vez Com a versão Cabelo curtinho Que eu espero muito Que vocês gostem E que vocês entendam Eu não sei O que vai acontecer Daqui pra frente Se eu vou continuar Com o cabelo Desse jeito Se eu vou querer cortar Se eu vou querer De repente Pintar ele Ou não Tudo que eu vá fazer Ou que eu faço E eu vou compartilhar Com todas vocês Então não Precisa se desesperar Não precisa ficar triste Não precisa Falar que eu sou doida Gente Eu estou feliz Ontem Quando eu vi o meu corte Eu simplesmente Olhei no espelho E vi uma outra pessoa Sabe Como muda Como muda Hoje eu já acordei Com vontade de me maquiar De conversar com vocês De fazer papo E eu estou muito feliz E eu espero Que vocês se sentem felizes Também Tá bom? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri